Bebendo leite de vaca com os cúdicos de ver Um também cavalo bravo rola bem em cima da cela Ouvindo cantar o galo e o papo da cancela É o filho do sertão Um esperto de doutor, aqui não sou ninguém Mas lá no meio do gado sou um doutor também É o filho do sertão, eu tenho estudo Nessa cidade eu sou chamado de matur Um esperto de doutor, aqui não sou ninguém Mas lá no meio do gado sou um doutor também É o filho do sertão, eu tenho estudo Nessa cidade eu sou chamado de matur Um esperto de doutor, aqui não sou ninguém Mas lá no meio do gado sou um doutor também Só guerra que ele não pode ser A novinha me perguntou como é que eu fui piado Resolvi contar pra ela um pouco do meu passado Sou vaqueiro, sacanão, cabelo apaixonado É se lá no pé da serra e me criei no meio do lugar Tomando um bando e cacimba, lá mesmo matassei Bebendo leite e vaca com os pus de meia